É mais uma do homem, é J-C-N-P Estamos aqui com os personagens da Carreta da Alegria Com o Fofão, com o Mário e com o Chaves Fofão, quanto tempo faz que você está na Carreta da Alegria? Faz 4 anos que eu estou trabalhando nessa empresa Primeira vez em Telemaco? É a primeira vez, estou gostando bastante da cidade Chaves, qual que é o seu nome? Chaves? De Paula De Paula? Quanto tempo faz que você trabalha na Carreta e já esteve em Telemaco Barba? Faz 4 anos que eu trabalho na Carreta Já estive em Telemaco Barba ano passado Acho que foi em novembro, se não me engano Da hora, curti trabalhar aqui Só esses pedi-bike que é foda, mas os piados são gente boa É isso, tamo juntão Autos mortais, esqueça tudo Não foi em setembro não? Foi em setembro que eu esqueci as datas Mas foi em setembro Não foi em setembro Teve alguém que passou mal na Carreta? Nossa, foi você, né? Bem na frente do hospital E o hospital era particular, não quis atender ele Aí tinha que chamar um SAMU Eu tava, eu tava, eu vi Mário, você que é de Telemaco, né? Wesley Quanto tempo faz que já tá na Carreta? Faz uns 6 meses Foi... Então não foi logo que a Carreta veio E você foi com eles Foi após isso aí Antes disso eu já trabalhava Trabalhei com eles 3 anos atrás já Ah, então você acabou voltando Novamente A paixão é grande pelos personagens Pelos personagens Vamos acompanhar a Carreta Oba! Essa daqui é a nossa porteira Renatinha Bem gente boa, humilde Vem humilde com nós Aqui ó, aqui é o degrau pra pessoa subir Aqui ficou os bancos, ó Pra quem é mais idoso Não aguenta ficar de pé ou andar Aí vai sentadinho Ali é a área VIP da Carreta A área VIP ali é pras pessoas que gostam de ficar sentadas No conforto e com as crianças Aqui é um belo civil Descendo com seu filho Né? Tudo bem? Gostou da Carreta? Ó, tudo certo Tranquilo Esqueça tudo Vamos pra próxima Vamos subir Vem, vem, vem Aqui é o segundo andar da Carreta lá pra cima Lá o negócio é muito louco Aqui a gente tem visão de tudo Como visão aqui da frente da Carreta Os personagens correndo pela frente Nós bem loucos pela frente Pelos lados Aqui é uma adrenalina pura E a vinda vindo aqui pra trás já E aqui também Aqui é a guarda idosa Também quem gosta fica sentadinho aqui tranquilo Fica aqui Ô moça, você tá gostando da carreta? Estamos gostando, né filha? Tá gostando? Sim Viu? Todo mundo tá feliz Vamos vir aqui pra trás Vamos, vamos, vamos E essa aqui é a parte de trás Onde fica a caixa de atenção Aqui essa parte de trás É mais quem gosta de muito som Porque o som fica bem no ouvido Aqui ó É bem aqui ó Né? Tá gostando da carreta? Filé, filé Tá filé do boi Todo mundo tá gostando Vamos, daqui a pouquinho Já tiro E aqui é a parte dos sons Aqui todo mundo pergunta Nossa, esse som fora da carreta Fica aqui ó Quem vem sentado aqui em cima É quem curte um sonzeira Que nem pode ver nosso amigo E aqui vamos perguntar Para essas belas civis Se elas estão gostando da carreta Estão gostando da carreta? Estamos Sim Elas gostam dos personagens Não é da carreta Estão ligadas, né? Estão gostando da carreta? Não Aham Gosta dos personagens também E voltando aqui Autora essa carreta Se eu não me engano Consegue acomodar De 110 a 150 pessoas Depende Depende muito do público Vamos voltando aqui ó Passando por aqui ó Vamos descer lá embaixo de novo Aqui a monitoração dos LED Aqui ó Essas luzinhas que fica Pisca, pisca, pisca É daqui ó E voltando aqui Aqui termina o circuito da carreta Agora vem aqui pra fora Que eu vou mostrar um segredo Pra vocês gente Aqui é um segredo Bem grande pra vocês Se perguntam Onde fica as coisas Que a gente tem agora da Kaitec Aqui ó Aqui ó Como ninguém conhece Essa parte aqui de dentro Parece que é só alguma coisa né Aqui não Aqui que tá a mágica ó Tcharam Aqui é o baú É onde a gente deixa Tipo nossas cobertas E roupa e coisarado Sabe Quando a gente vem na cidade A gente deixa tudo Vamos lá aqui dentro Esses negócios aqui ó Vem tudo aqui dentro E essa daqui Vai ser a parte de trás É a única carreta que tem O negócio para ir atrás É essa daqui ó Ó a piazadinha Dançando, aquecendo já Porque querem mostrar serviço Aqui ó Pra folha de telemo Aí rapaziadinha E essa daqui É a nossa parte A gente fica acomodado Pra descansar aqui na carreta ó Tá gostando da carreta moça? Tô Ó dá pra ver No rosto dela A alegria estampada Que ela tá gostando da carreta né E aquela dali tá com medo do Chaves Tá com medo? Nem que chore Criança é assim mesmo Danada Vai que é Conhece o Mário Você tá ligado né É isso Tamo juntão Esqueça tudo Tchau 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 Tchau